Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Utrade, sou Alexandre Castro, criador do curso de gradação em mercados financeiros globais da Unitrader e hoje vamos analisar o ouro. Iniciando pelo gráfico semanal, nós temos o preço testando um suporte na região de 1150, gráfico diário, nós temos alguns kändos de rejeição, mostrando sombra inferior aí, mostrando a rejeição da continuidade desse movimento de baixo ou de um possível rompimento desse suporte. E o gráfico de 4 horas, nós podemos traçar uma LTB, olhando mais de perto o gráfico, e com base, com base nesse gráfico, no gráfico diário, esse kendo do dia 8 do 7, um kendo de rejeição, do dia 9, um kendo do dia 9, também um kendo aqui já foi um kendo bem de indecisão. E a ideia seria a superação desse nível, deixa eu colocar a linha, marcador que fica melhor, a gente consegue visualizar o preço. 1160, né, a superação dessa região é um ponto importante, que aqui foi suporte, suporte, aqui vai ser uma resistência. E tem confluência aqui com a LTB, né, desse gráfico de 4 horas. Então a superação dessa região, um kendo mostrando força, né, mostrando a entrada dos compradores aí, pode sinalizar um teste, deixa eu dar um zoom, deste topo, no gráfico de 4 horas. Ok, então a expectativa, o mercado rompendo essa região, a gente pode ter um teste, aí vem testar preços mais altos do ouro, a partir do dia 10 do 7 de 2015. Ok, vamos acompanhar então a movimentação do GOLD para os próximos dias.